Aê, que legal saber que você está interessada ou interessado em entrar para o TBD, treinamento balé em detalhes para adultos. Eu vou explicar para você como é que funciona, como é que vai funcionar as matrículas para essa turma, é uma turma extra que eu estou abrindo, então eu vou explicar para você tudo como é que funciona, você vai ter a possibilidade de conhecer mais sobre o meu método, entender melhor o que é o TBD, mas eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, vamos lá? Ó, bom, primeiro ponto, as matrículas vão ser abertas no dia 13 de dezembro, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, aqui do Brasil. Eu sei que tem uma galera que é do exterior, então presta atenção porque é horário de Brasília, aqui do Brasil, tá? Na segunda-feira, dia 13, às 6 horas da manhã, eu vou enviar para você um link onde você vai conseguir fazer a sua matrícula. Como é que eu vou te enviar esse link? Eu vou te enviar no seu e-mail e no grupo de WhatsApp de quem tem interesse em se matricular. Então, se você observar aqui embaixo desse vídeo, tem um botãozinho, eu quero entrar na lista de interesse, você tem que clicar nesse botãozinho ou nos outros botões que tem aí embaixo, que está escrito entrar para o grupo do WhatsApp, coisas desse tipo, para você entrar para esse grupo, é um grupo silencioso, onde só eu vou enviar informações referentes às matrículas do TBD, tá? Por que é importante que você esteja nesse grupo? Por quê? Na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu abro as matrículas. Quando eu abri as matrículas, todas as pessoas que se matricularem no primeiro dia de matrículas abertas, as matrículas vão ficar abertas por três dias. Segunda, terça e quarta. Dia 13 de dezembro, 14 de dezembro e 15 de dezembro. Quem se matricular nesse primeiro dia, dia 13 de dezembro, vai ganhar um desconto de até 200 reais. Por que que eu digo até? Quem fizer no pagamento à vista, consegue o desconto de 200 reais. Quem fizer parcelamento a prazo, aí varia um pouco o desconto, ok? Mas você vai entender tudo daqui a pouco. Mas vamos lá. Então, todas as pessoas que se matricularem no primeiro dia já ganham um desconto. Então, já vale a pena você estar no primeiro dia. Todas as pessoas que se matricularem até as 7 horas da manhã, horário de Brasília, aqui do Brasil, vai ganhar acesso a um treinamento que eu fiz, a gravação de um treinamento que eu fiz, de mentoria de alta performance. O que que é esse treinamento? É uma mentoria, é um evento que eu fiz online, onde a gente teve 11 horas de videoaula, sim, pra gente aprender a fazer todo o nosso planejamento, direcionado à nossa dança, é claro, né? Mas que você consegue aplicar isso pra qualquer área da sua vida. Foi um evento, assim, que realmente é transformador e é capaz de fazer com que você abra mesmo o seu mindset. Então, é um evento imperdível e você pode ter acesso vitalício, ou seja, pro resto da sua vida, a esse evento de forma gratuita, se você fizer a sua matrícula até as 7 horas da manhã. Show! Eu vou olhar um pouquinho aqui pra baixo agora pro meu computador, só pra eu não esquecer de falar nada, porque se eu esquecer de falar alguma coisa, aí quem vai sair perdendo é você, não vai ser legal, né? Não, não vai ser legal. Então, vamos lá. Bom, então, ó, primeiro dia, todo mundo vai ter desconto de 200 reais. Quem se inscrever até as 7 horas da manhã vai ganhar acesso à mentoria de alta performance. Sim, a gravação da mentoria e um acesso vitalício. Agora, as 5 primeiras pessoas que se matricularem na segunda-feira, dia 13, 6 horas da manhã, corre e faz a sua matrícula. Porque as 5 primeiras pessoas vão receber um presente físico em casa, pelo correio, sim? O que é esse presente? É o kit TBD Aurora. Então, você tá fazendo a sua matrícula no TBD Aurora, que é o primeiro nível do meu treinamento. Você vai ganhar um kit dessa fase, tá? Nesse kit vem alguns itens ali, que eu não vou contar aqui pra você, porque é um presente surpresa, ok? Então, é pra 5 primeiras pessoas. Mari, e se eu não ganhar o kit, eu vou conseguir fazer o treinamento? Sim, sem problema nenhum. O kit é realmente um mimo, tá bom? Por isso, cara, quem é que não quer ganhar um mimo, tá bom? Então, faça a sua matrícula o mais rápido que você puder. E pra completar, as duas primeiras pessoas que fizerem a matrícula na segunda-feira, além de ter desconto, além de ganhar o acesso à mentoria de alta performance, além de ganhar o presente físico em casa, vai ganhar 40 minutos de consultoria individual comigo online. Eu e você, assim, ó, pelo Zoom, pra eu olhar pra você, a gente conversar, você me falar quais são as suas dificuldades, quais são os movimentos, de repente, que você tá tendo dificuldade. E aí, a gente conversar e eu poder te ajudar. E se eu achar necessário, eu monto pra você um treino específico pra que você consiga atingir seu objetivo. Sim, são presentes que eu preparei realmente pra quem se matricular logo na segunda-feira, pra quem se matricular de forma rápida. E eu vou te falar uma coisa. Nas outras turmas, eu dei alguns presentes, assim, também. E o que as pessoas fizeram pra conseguir ganhar os primeiros presentes ali, ganhar a consultoria, por exemplo? Elas já deixaram digitado no Word todos os dados de cartão, de dados pessoais e tal, pra na hora que entrar, se fosse preencher a ficha de inscrição, já fosse só Ctrl-C, Ctrl-V, pra não perder tempo com esse processo, pra que conseguisse garantir ali os seus prêmios. Esses prêmios, eles costumam se esgotar ali nos primeiros dois minutos, tá? Então, até umas seis e cinco, provavelmente, já não tem mais esses prêmios. Então, precisa correr mesmo pra fazer a matrícula, se você tiver interesse nos prêmios. Além disso, essa turma vai ter alguns bônus, tá? Alguns presentes também que eu preparei pra vocês. Mas eu vou explicar melhor sobre esses presentes num vídeo que eu vou colocar aqui agora pra você na sequência, tá? Então, Mari, como é que funciona o treinamento? As aulas são gravadas, as aulas são ao vivo, as aulas são gravadas. Você pode assistir no horário que for melhor pra você, manhã, tarde e noite. Por mais que você pode fazer o treinamento em dois meses e três semanas, você vai ter acesso ao treinamento por dois anos. Sim, dois anos de acesso ao treinamento. Além de tudo isso, você vai ter um bônus que são algumas aulas ao vivo comigo pelo Zoom, caso você queira participar. Show! Ó, assiste o vídeo que vai vir na sequência. E aí, nesse vídeo, você vai conseguir entender melhor o que é o TBD, como é que o TBD funciona, como que ele pode te ajudar. Lá eu vou explicar sobre os valores. Ah, e lá eu vou falar o valor. Eu vou falar, ah, e o valor é X. Daquele X, você vai ter o desconto de 200 reais. Combinado? Sim? Então, ó, assiste o vídeo que vem na sequência. Embaixo desse vídeo, tem um outro álbum de vídeo, uma outra playlist que eu vou deixar pra você conhecer melhor o meu método. É um evento que eu fiz, que se chama Jornada da Bailarina Adulta, Jornada do Balé Adulto. E nesse evento, eu fiz quatro aulas, onde você entende melhor sobre o método, onde você consegue testar os movimentos. São aulas extensas. Então, não deixe pra assistir depois. Assista já, ok? Pra que você consiga aplicar já algumas coisas ali, perceber algumas mudanças no seu corpo, na sua dança. Combinado? Ah, lembrando, essas aulas são de um evento anterior. Então, por exemplo, lá eu falo assim, ah, os dez primeiros que se matripularem vão ganhar a consultoria. Isso não é válido pra essa turma. Essa turma são só duas consultorias e só cinco presentes surpresas que eu vou enviar pra casa de vocês, ok? Então, assista o vídeo pra você entender melhor. Leia as coisas que tem embaixo aqui da página. E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar pra gente no e-mail. Você pode ir conversando com a gente pelo chat, tá bom? E eu espero você agora, lá no TBD. Tenho certeza que vai ser uma jornada única e mágica pra você. E eu te espero no TBD, mas não esquece. 13 de dezembro, 6 horas da manhã. Começa a sua mudança. Começa a realização do seu sonho. E eu tô ansiosa pra te receber no TBD Aurora. Chão de bola? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo, então. E se eu te dissesse que é possível se tornar uma bailarina segura e graciosa em seis meses fazendo aulas em casa, mesmo que você esteja começando agora do zero, você acreditaria? E se eu te dissesse que isso pode acontecer independente do seu peso e independente da sua idade? 30, 40, 50, 60 anos de idade. Você acreditaria? E caso você já faça aulas de balé presencial, e se eu te dissesse que daqui a seis meses a sua professora pode te elogiar por você estar tendo mais controle do seu corpo e conseguindo realizar os movimentos mais complexos do balé, como giros e saltos? Você acreditaria? Provavelmente não. E eu também não. Se eu não tivesse visto pessoas comuns conseguindo exatamente isso. Pessoas como a Cláudia, que começou o balé aos 52 anos de idade, em casa, com o TBD Treinamento Balé em Detalhes para Adultos. Meu nome é Cláudia, eu tenho 52 anos. Eu nunca havia feito balé antes de conhecer o balé online. Eu sempre tive desejo de praticar balé, mas nunca achei que o balé pudesse ser para mim. Depois dos 50 anos, então, eu imaginava que fosse um sonho, que eu teria que só continuar sonhando. Então, hoje, eu vejo no espelho uma bailarina que se emociona, que consegue transmitir a sua emoção com as suas linhas, consegue transmitir a sua emoção com a sua alegria em realizar cada passo. Ou ainda como a Michelle, de 33 anos, que fazia aulas presenciais, mas não se sentia graciosa dançando. Eu fazia aulas presenciais e eu me sentia muito perdida nas aulas. Eu me via como uma bailarina totalmente desengonçada, sem graciosidade nenhuma, ficava perdida nas coreografias. Foi aí que eu encontrei um vídeo da Mari. E o balé online me trouxe uma segurança muito grande para que eu conseguisse fazer os passos, as sequências. Na aula presencial, eu me sinto mais segura, eu consigo fazer os passos, eu consigo entender o que o professor me fala, e eu me sinto orgulhosa de ter evoluído tanto. E eles têm percebido isso na escola também. Assim como a Lucimara, de 34 anos, e a Luciana, de 41 anos, que voltaram a fazer balé depois de adulta e encontraram no TBD uma maneira de melhorar o seu desempenho em sala de aula. E hoje, dançam balé de repertório no TBD intermediário. E caso você ainda esteja pensando que isso não é pra você, por conta do seu peso ou da sua idade, eu quero te mostrar a bailarina Camila, que começou o balé com 120 quilos. A CIDADE NO BRASIL E a Maria José, que iniciou no balé depois de se aposentar e hoje, aos 75 anos, já está dançando variação de repertório no TBD intermediário. Essas são apenas algumas das 957 mulheres e homens comuns que se tornaram bailarinos e bailarinas seguras, graciosas com o treinamento balé em detalhes para adultos. Alguns já praticavam balé, outros nunca pisaram em uma sala de aula. Pessoas com diferentes tipos de corpos, altas, baixas, mais gordinhas, mais magrinhas, mais experientes, menos experientes, mulheres e homens acima dos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, que tinham em comum o desejo de realizar um sonho. O sonho de se tornar bailarino, bailarino, com o orgulho da dança que eles viam no espelho. E se você não me conhece ainda, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e professora de balé. E aos meus 16 anos, eu era a verdadeira bailarina torta, sem controle algum do próprio corpo, insegura e desengonçada. Mas, depois dessa apresentação, eu passei a ter aulas com um professor muito grosso nas correções e tudo que eu não queria é que ele chegasse perto de mim para me tocar, para me corrigir. Então, eu passei a prestar muita atenção em absolutamente tudo que eu sentia quando o passo estava certo. E principalmente quando o passo estava errado na minha aula de balé. Ou seja, eu passei a aplicar autocorreção. E com um ano de trabalho, eu passei a ver os primeiros resultados. Com 17 anos, eu fiz o meu primeiro papel principal em um espetáculo. Música E dos 17 anos, após 24, eu continuei fazendo aulas aplicando autocorreção. Foi assim que eu me tornei uma bailarina profissional. Ganhei diversas competições. Fui oito vezes melhor bailarina e até fui dançar em Cuba. E oito vezes melhor bailarina e oito vezes melhor e oito vezes melhor . Aplausos Contudo, vida adulta, 25 anos, eu decidi parar o balé para me dedicar à fisioterapia. E assim, eu fiquei sem lançar por longos 6 anos, o que para mim era uma eternidade. A verdade é que eu sentia um imenso vazio por não estar mais dançando. E além disso, eu me culpava por ter parado e deixado a vida adulta me consumir. Eu não tinha mais tempo comigo mesmo, então eu resolvi voltar a dançar. Mas, na hora de encontrar uma escola de dança com ensino voltado para adulto, eu não encontrei. Pelo contrário, eu encontrei dificuldades para lidar com o meu corpo, dificuldades para evitar as comparações com as adolescentes que tinham na minha turma, as dificuldades em ver que as escolas não viam que, mesmo adulta, eu poderia sim ainda dançar repertório, ainda dançar nas pontas, buscar ter um desempenho cada vez melhor. Enfim, cansei de não ser vista nas escolas presenciais, simplesmente por ser adulta. E aí eu decidi abrir a minha escola de dança lá em 2012 para ensinar mulheres adultas a se tornarem bailarinas seguras e graciosas de forma mais rápida usando o meu método. E assim foi por muitos anos, até que ao fazer vídeos de dicas para atrair mais mulheres para a minha escola presencial, eu percebi que existiam outras mulheres bailarinas adultas em outros lugares do Brasil que também estavam passando ali pela mesma dificuldade que eu tinha passado quando eu decidi retornar ao balé. E foi aí que eu fundei o Balé Online em 2017, com a missão de ensinar balé para adultos através da internet, usando um método próprio para adultos. Hoje, somos uma escola de dança online que produz uma tonelada de conteúdos, conteúdos gratuitos sobre balé adulto. E temos alguns treinamentos pagos, como é o caso do TBD, Treinamento Balé em Detalhes para Adultos, que é um treinamento 100% online. Ou seja, você pode e deve fazer aí da sua casa. E eu sei que quando a gente pensa em fazer balé em casa, online, o primeiro pensamento que acaba passando ali é nossa, mas fazer em casa, pela internet, sem um professor do meu lado, será que eu não vou fazer errado? Será que eu não vou me machucar? E eu entendo perfeitamente isso. E essa sempre foi a minha preocupação desde a primeira turma em 2017. Pensando nisso, eu desenvolvi um treinamento de forma a te ensinar a se corrigir. Isso mesmo, você não aprenderá apenas como executar o movimento, mas você vai aprender técnicas para detectar os erros e se corrigir em tempo real. Você será a sua professora ou o seu professor em casa. O primeiro princípio do TBD é a autocorreção, ou seja, é evitar os erros e as lesões a qualquer custo. A verdade é que os erros acontecem quando a gente desconhece os riscos de erros de um determinado passo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você aprender os movimentos do balé apenas copiando o movimento, você corre um grande risco de fazer errado, pois você não vai saber exatamente o que você tem que sentir durante a execução daquele movimento. Vamos a um exemplo simples. O plié. Por favor, vamos lá, vamos fazer comigo. E vou fazer o meu demi-plié. Põe, voltou. Você fica gostosinho, né? Não é para ser gostosinho. Quais são as forças que eu preciso ter no meu demi-plié? Como é que eu sinto o meu demi-plié? Lembra que eu falei, quando eu estava contando sobre a minha história, que, cara, eu comecei a perceber tudo o que eu fazia? Porque eu fazia um demi-plié assim, eu levava tapa na bunda. Literalmente. E não era tapinha, educado, não. Por quê? Porque eu estava jogando meus joelhos para frente. Não é assim. Aí eu falei, dá e vai lá. Você não precisa aprender pela dor, tá bom? Quando a gente faz o demi-plié, primeira coisa, os pés. O seu demi-plié começa no pé. O dedinho do pé tem que pressionar o chão. Deixa o pé solto. E faz o demi. E volta. Agora, pressiona o chão com o dedinho do pé e faz o demi. Quando você faz isso, você ativa o arco plantar, que é essa curva na frente do seu pé. Ok? Quando a gente ativa o nosso arco plantar, a gente obriga os nossos joelhos a abrirem. E aí você pode dar uma ajudinha para o seu joelho. Joelho para trás. Um pouco os joelhos para trás. Ao mesmo tempo que o seu quadril vai querer fazer assim, e você não vai deixar. Então, xixi para frente. Sim, xixi continua para frente. Quais são as forças que eu tenho aqui? Dedinho do pé pressionando o chão, joelho empurrando para trás, xixi empurrando para frente, e as costas continuam crescendo. Faz isso aí. Sente quadríceps nessa posição. Melhor que muito agachamento, meu bem. Subiu e respirou. O que eu acabei de te mostrar é uma das diferenças entre aprender balé pelo método tradicional usado nas escolas presenciais e aprender pelo meu método TBD, onde usamos a nossa percepção corporal para sentir o movimento, identificar se ele está correto ou não e aplicar as correções caso seja necessário. No ensino tradicional, o foco principal é em como o passo deve ser feito. O foco é no certo. E só se fala dos erros quando os erros já aconteceram. E aí a gente tem que voltar a refazer e corrigir. O problema disso é que antes dessa correção acontecer, o seu cérebro já memorizou a maneira errada de fazer aquele passo, como sendo a maneira correta. Então, a gente precisa reprogramá-lo, ou seja, apagar a memória corporal errada e substituir pela memória corporal correta. É como se o nosso cérebro, no modo aprendizagem, fosse um papel em branco, onde escrevemos o que entendemos como correto. E quando detectamos um erro, precisamos apagar e reescrever o modo correto de executar o passo. Mas o problema disso é que leva muito tempo para o novo conceito correto se sobrepor ao errado. Como se o papel, nosso cérebro, ficasse cheio de marcas, gerando confusão na execução dos passos. Esse é um dos motivos que faz com que você repita erros com frequência, mesmo sabendo que aquilo é errado. No TBD, quando aprendemos aplicando a autocorreção, o nosso foco principal é evitar o erro. Fazer correto é uma consequência. Isso faz com que você registre no seu cérebro as sensações corretas que deve sentir ao executar cada passo. E as sensações erradas serão registradas como forma de alarme para ativar gatilhos de autocorreção. Para fazer isso, utilizamos os estímulos visuais e auditivos, que também tem nas aulas presenciais. Mas usamos muito os estímulos sensitivos, ou seja, como você está sentindo o seu corpo quando o passo está errado e quando o passo está correto. E um outro diferencial é que não usamos o tato, pois o tato faz com que a qualidade da sua percepção de estímulo sensitivo seja diminuída. Quando evitamos o tato, você consegue se estudar, entender o seu corpo e registrar as informações corretas. Por isso que afirmo, a sala de aula não é lugar para desenvolver autocorreção. Na sala de aula, temos baixa capacidade de concentração e conexão com o próprio corpo, porque são muitas interferências. É a amiga do lado querendo tirar ali uma dúvida, o professor correndo com a aula, não te dando tempo de entender e registrar a sensação corporal de cada passo, as sequências são mais complexas, tem a música para ser seguida, enfim, Por esse motivo, sim, eu sou categórica. A melhor maneira de evitar lesão na sua aula de balé é evitar os erros. E a melhor maneira de evitar os erros na sua sala de aula é desenvolver autocorreção. E isso a gente faz fora da sala de aula. Se você nunca fez balé ou está voltando, aprender com a ajuda das suas percepções corporais vai acelerar o seu processo de aprendizagem, fazendo com que você se sinta mais preparada para encarar as aulas presenciais. Deixa eu lhe mostrar a Kathleen. Ela tem 34 anos, ela nunca havia feito balé na vida. Nesse vídeo foi o primeiro vídeo que ela gravou dentro já do TBD, que a gente chama de vídeo controle. Repare, falta de controle, falta de colocação dos braços, ela literalmente não sabia o que estava fazendo, estava insegura, copiando os movimentos. Mas veja agora depois de dois meses e três semanas de treinamento. A Kathleen é uma nova mulher. Agora dá para ver uma bailarina com braços bem colocados, cabeça acompanhando os movimentos e segurança na execução dos passos. E veja o que ela tem a dizer. Eu posso dizer que antes eu me senti uma pessoa muito insegura a respeito de cogitar se quer entrar numa turma de balé adulto, presencial. Me sentia uma pessoa incapaz de aprender técnicas de balé como se esse mundo não fosse para mim, por conta da minha idade, por conta da minha profissão, por conta de nunca ter aprendido na infância o balé. E hoje tudo isso, todos esses tabus que eu tinha simplesmente sumiram. Hoje eu tenho a capacidade de me permitir praticar uma arte que também é desafiante fisicamente. Eu posso me permitir ter um grupo de amigas, compartilhar essas fotos, esses vídeos, entendendo o meu processo de evolução dentro do balé e ansiar, porque não assim que essa quarentena acabar, participar de uma turma de balé presencial, futuramente me apresentando e por aí vai. E para você que já faz balé, pense no quanto você vai conseguir melhorar o seu desempenho se aplicar a autocorreção instantaneamente nos seus movimentos. A verdade é que criamos a ilusão infantil de que o professor tem a responsabilidade total do nosso desenvolvimento. Esperamos que o professor diga o que é que a gente tem que fazer para melhorar e entramos no ciclo de aprendizagem por repetição, tentativa, erros, acertos. Crianças aprendem assim, você é adulto, não precisa ser assim. As grandes bailarinas, elas não perguntam, meu Deus, quem é que vai me corrigir? Elas perguntam, como eu faço para me corrigir? E é exatamente isso que eu vou te ensinar no TBD. Vou literalmente programar ou reprogramar a forma como você pensa e executa cada passo de base, desde um simples tendi até uma diagonal de giros e saltos. Isso vai fazer você ter autonomia na sua dança. Isso vai fazer você se sentir segura no domínio das pernas para então aplicar graciosidade nos braços e esperar o elogio dos seus professores. Já imaginou receber um elogio pela sua postura na sua primeira aula presencial? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com a Carol de 29 anos. A primeira mensagem que a Carol mandou foi essa aí, queria postar essa imagem, foi um stories que ela fez, queria postar essa imagem aqui, porque isso jamais seria possível sem a Mari e cada pessoa da equipe Balé Online. E ali embaixo, se você ver no centro da mensagem, tem uma mensagem que uma escola de dança mandou para ela, boa tarde, Caroline. Temos uma aula experimental de balé adulto iniciante agendada amanhã de a tal horário. E aí embaixo a Carol colocou, ao invés de estar morrendo de medo da aula amanhã, eu estou empolgada e feliz por realizar esse sonho de tantos anos. E não termina aí. Claro que eu perguntei para a Carol qual seria, qual foi o resultado disso. E aí ela me mandou essa mensagem. Na minha aula presencial hoje, minha professora elogiou minha consciência corporal de fechar as costelas e encaixar as escápulas. até pediu para todo mundo olhar para mim enquanto eu mostrava o balance. Quase morri de vergonha, mas passo bem. Adivinha quem me ensinou tudo isso? Tia Mari. A verdade é que você é a única pessoa que pode melhorar a sua dança. Nós, professores, só te guiamos e te desafiamos nesse processo. Quando você entende isso, aí, ó, você dá um salto de desempenho que toda bailarina deseja. Então, vamos entender de fato o que é o TBD Treinamento de Balém Detalhes para Adultos. O TBD é um treinamento onde eu empacotei todo o meu conhecimento no formato online para que você possa ter acesso ao meu método aí, no conforto da sua casa, de forma muito rápida, prática e segura. Ou seja, o TBD é um treinamento totalmente online. Você não precisa viajar, gastar com alimentação e hospedagem para vir até mim e ter acesso ao meu treinamento. Eu estou levando o treinamento até você. Basta você ter um celular, tablet ou computador com acesso à internet. E não pense que o TBD é um dicionário de passos para consulta. Não! É muito mais que isso. O treinamento Balém Detalhes é um treinamento prático que te dá o passo a passo para desenvolver em você a autocorreção, a graciosidade e o mindset das grandes bailarinas. Ao fazer a sua inscrição, você irá receber o link de acesso e o login para acessar imediatamente o treinamento, agora mesmo se você desejar. Todas as aulas são gravadas, então você pode acessar nos dias e horários que for melhor para você. Além disso, você pode escolher quanto tempo por semana você vai se dedicar ao treinamento. Ou seja, apesar de estar no formato de turmas, vai entrar uma turma com você, vários alunos, cada aluno conduz o seu andamento dentro do treinamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que você pode escolher quantas vezes na semana você fará as aulas e por quanto tempo. Tem alunos que faz aula uma vez na semana a uma hora de aula. Tem outros que fazem três, quatro vezes na semana a trinta minutos cada aula. E tem outros que fazem três vezes por semana a uma hora de aula. Você vai escolher. você vai ter total autonomia de quantas vezes e por quanto tempo você vai fazer aula. E eu vou te ajudar a se organizar para você não se perder nessa sua nova rotina. Afinal, esse não é um curso que você compra e nem lembra que comprou. Eu vou estar te monitorando para te ajudar a realmente concluir o treinamento. Ao acessar a plataforma você vai ver que as aulas lá estão muito organizadas. Eu e minha equipe estaremos com você o tempo todo. No primeiro módulo eu vou te ensinar a identificar onde você está nessa jornada toda. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou te deixar presente para quais são os principais pontos que você deve prestar atenção na sua jornada. Porque por mais que somos bailarinas e bailarinos adultos cada bailarina ou bailarino tem a sua particularidade. Alguns precisam mais trabalhar mindset e outras graciosidade e outros técnica. e a partir do momento que você sabe exatamente onde você deve colocar a sua atenção você otimiza o seu resultado. Além disso nesse módulo eu vou te ensinar a adaptar o que você já tem em casa para fazer as aulas. Não se preocupe porque você não precisa comprar absolutamente nada. E também não vai precisar de um espaço gigante para fazer as aulas. Na verdade eu tenho alunas que fazem da cozinha a sua sala de balé. No módulo 2 eu vou te ajudar a conhecer e dominar o seu corpo. A verdade é que a maioria das bailarinas e bailarinos independente da idade não sabem direito como esticar o pé esticar o joelho encaixar quadril fechar as costelas e não sabem porque nunca tiveram uma aula de cinesiologia por exemplo e está tudo bem. Mas quando temos a consciência corporal aplicada ao balé realmente desenvolvida esticar os pés e nos colocar na postura do balé se torna automático. Então será exatamente isso que a gente vai fazer nesse módulo. Eu vou te ajudar a automatizar a postura e os encaixes. No módulo 3 você vai conhecer os primeiros passos de balé e aprender como aplicar autocorreção em cada um deles para que você passe a errar cada vez menos e a ter mais controle na execução durante os movimentos. É nesse módulo que você vai aprender de verdade a famosa base do balé que se você passou por ela foi de uma forma muito rápida e pelo método tradicional e aqui a gente vai passar pela base de uma forma muito detalhada e com um método específico para adulto. E é isso que vai te preparar para os passos complexos. No módulo 4 você vai aprender os passos complexos que costumamos fazer no momento centro na nossa aula de balé como os giros saltos adágio e é nesse módulo que você vai sentir que está dançando com segurança sabendo exatamente o que você está fazendo e aprendendo a decorar sequências. No módulo 5 é a cereja do bolo nesse módulo você vai dançar com toda a graciosidade possível em cada movimento. Nesse módulo eu vou te ensinar técnicas de executar os movimentos de maneira que encante quem está assistindo e que faça do balé o seu momento de você com você mesma. Depois de tudo isso no módulo 6 eu vou te desafiar a testar tudo o que você aprendeu. Então você irá poder mostrar que esse é só o começo e que agora você pode ir muito mais além pois sabe que você é capaz. então fazemos o encerramento no módulo 7 para comemorar a nossa nova bailarina que você se transformou. Você vai ter dois anos de acesso para fazer as aulas ali na plataforma fazer refazer quantas vezes você desejar você quem vai decidir. Todas as dúvidas podem ser colocadas logo embaixo das aulas onde eu e minha equipe estaremos respondendo diariamente. Além disso temos outras formas de interações como o SOS que são plantões de dúvidas realizados pelo aplicativo Zoom onde eu posso te ver e falar com você. Eu e minha equipe estaremos com você o tempo todo. E aí eu separei alguns bônus para essa turma. O primeiro bônus é o desafio 2.3 você vai ter o direito de participar do desafio 2.3 você vai poder participar desse desafio que acontece dentro ali do TBD onde a meta é concluir o treinamento em dois meses e três semanas e para isso você vai ter desafios semanais e vai ter que cumprir o cronograma das aulas propostas. Eu vou explicar melhor sobre tudo isso sobre esse bônus lá dentro mesmo do treinamento mas o mais importante é que com o desafio 2.3 você vai ter acesso a um grupo exclusivo da sua turma do desafio. Isso já é um ganho impagável mas não é apenas só isso. Todas as pessoas que concluírem o desafio irão ganhar um treinamento para os pés para deixar os pés fortes e prontos para as tão sonhadas sapatilhas de ponta. Segundo bônus treino de flexibilidade geral você terá acesso a uma série de aulas completas de alongamento selecionadas para direcionar o seu trabalho de mobilidade e flexibilidade do seu corpo para que você tenha mais facilidade para realizar os movimentos nas aulas de balé. Não se trata de um treino específico de zerar abertura não é isso mas sim um treino de flexibilidade geral que vai trabalhar todo o seu corpo de uma forma global. Terceiro bônus biblioteca de condicionamento esse é um dos mais especiais é um módulo dentro da plataforma onde você vai poder consultar como ganhar força e flexibilidade de tudo que você imaginar de forma direcionada como mesmo em uma biblioteca mas ao invés de você ir lá e pegar o livro você vai acessar um vídeo por exemplo eu não consigo sustentar a minha meia ponta você vai lá na biblioteca de condicionamento e pesquisa quais os exercícios que eu devo fazer para fortalecer a meia ponta você vai achar uma série de exercícios ou eu quero exercícios para pernas altas você vai lá na biblioteca e lá você vai encontrar quais os exercícios de fortalecimento para subir as pernas quais os exercícios de flexibilidade para subir as pernas não eu quero melhorar o meu andeor você vai lá e você vai encontrar quais os exercícios de fortalecimento para andeor de flexibilidade para andeor eu quero fortalecer as costas você vai encontrar tudo isso lá dentro biblioteca de condicionamento divirta-se ali transforme o seu corpo ali dentro quarto bônus seleção de aulas completas nível iniciante intermediário eu sei que quando você terminar o treinamento assim como praticamente todas as minhas alunas e alunos que passaram ali pelo TBD que conclui o treinamento você vai ficar ali com aquele gostinho de quero mais poxa vida queria mais então eu selecionei uma série de 10 aulas de balé adulto nível iniciante e 5 aulas de balé adulto nível intermediário onde além de te desafiar e te motivar a buscar cada vez mais o seu desempenho nesse bônus você vai conseguir ter acesso a novos passos e mais complexos não acho que você está entrando para um treinamento online para ficar jogado jogada ali dentro de uma plataforma não você está entrando para um verdadeiro mundo paralelo de balé para adultos muito movimentado e online a partir do momento que você se tornar TBD Aurora que é o primeiro passo dentro desse nosso mundo paralelo outras oportunidades irão se abrir para você como por exemplo a possibilidade de você ir evoluindo e chegar no nível intermediário e nas tão sonhadas sapatilhas de ponta por que não? imagino que agora você esteja se perguntando meu Deus do céu eu quero muito e quanto é que eu vou ter que investir? sim é um investimento em você para você e aí eu vou te fazer uma pergunta quando foi a última vez que você fez um investimento em você para você? e eu não estou falando de fazer a sobrancelha de fazer a unha eu estou falando de investir em um treinamento para transformar o seu corpo a sua mente a sua autoconfiança seu estado de espírito e ainda te transformar em uma bailarina pode ser que faça muito ou pode ser que você nunca tenha feito isso nunca tenha feito um investimento desse nível então chegou a hora para fazer balé adulto pelo método tradicional duas vezes na semana aqui na minha região em média você vai investir 280 reais por mês dois anos de aula dará 6.720 reais eu sei que esse seria um valor justo por ser um método diferenciado e totalmente inovador mas eu também sei que a minha missão é levar esse método para o maior número de mulheres adultas que eu puder porque eu acredito que isso irá manter o balé vivo nessas mulheres e assim a vida delas podem ser transformadas através da dança como a minha vida foi transformada então eu decidi fazer um valor muito mais baixo o valor do investimento para você entrar no TBD é de 2.997 reais porém para essa turma por conta do momento que estamos vivendo você terá a chance de entrar para o TBD agora pelo valor de 12 parcelas de 159 reais ou se você optar pelo pagamento à vista eu vou te dar mais um desconto 1597 reais se você considerar que você vai ter acesso ao treinamento por 2 anos isso equivale a uma mensalidade de menos de 80 reais por mês isso significa que fazendo o TBD você pode economizar aproximadamente 200 reais por mês afinal se você fosse fazer as aulas presenciais iria aí pagar uma mensalidade de aproximadamente 280 reais para ter acesso a todo um método tradicional voltado para a criança então agora clica aqui embaixo tem um botãozinho quero fazer minha inscrição clica nesse botão e garanta a sua vaga nesse treinamento eu não sei por quanto tempo eu vou manter as matrículas abertas então não deixe para depois porque infelizmente eu não tenho prazo para abrir uma próxima turma e se ainda tiver algum fundinho de dúvida se dará certo se você vai se adaptar ao treinamento enfim eu vou te deixar testar o TBD por 30 dias ou seja você pode fazer a sua inscrição escolher a melhor forma de pagamento para você e começar o treinamento e se em 30 dias você achar que não está valendo a pena você não precisa nem me explicar o motivo basta você me mandar um e-mail dizendo quero meu dinheiro de volta e eu vou devolver todo o seu dinheiro centavo por centavo sem mimimi se em 30 dias por qualquer motivo você não estiver satisfeita com os seus resultados basta você me mandar um e-mail e o seu dinheiro vai estar de volta na sua conta e se ainda assim você duvida que o TBD funcione pra você eu vou te dar uma garantia condicional o que é isso? vamos lá que eu vou te explicar você pode fazer a sua inscrição fazer todo o treinamento e se em 6 meses de treinamento participando do desafio 2.3 enviando as fotos os vídeos controles você achar que a sua evolução foi zero eu vou te dar uma consultoria individual e irei traçar um plano de treino específico pra você testar por 2 meses e se ainda assim aplicando tudo certinho do treino você achar que não apresentou melhora no seu desempenho então eu devolvo todo o seu dinheiro e mais 500 reais do meu bolso pelo tempo que você investiu ou seja o seu risco de se arrepender é zero o risco é todo meu eu que vou ter que tirar dinheiro do meu bolso se o treinamento não funcionar pra você e sabe por que é que eu faço isso por que é que eu dou esse tipo de garantia porque eu sei que funciona tudo que uma bailarina adulta precisa pra se tornar segura e graciosa em 6 meses ou menos está nesse treinamento mas eu não tenho como pegar na sua mão e clicar no botãozinho que tem aqui embaixo pra você se inscrever e agora você tem 3 opções a primeira opção é simplesmente ignorar tudo que aconteceu aqui fingir que você nunca me viu na frente nunca ouviu falar sobre TBD balé online e seguir a sua vida exatamente como é quem nunca fez balé continuar aguardando esse sonho quem quer voltar continuar aguardando esse desejo e quem faz presencial continuar no presencial fazendo pelo método tradicional e tendo exatamente os resultados que você está tendo segunda opção você quem não faz balé ainda ou está pensando em voltar ir para uma escola presencial e trabalhar com o método tradicional lidar ali com a questão de turmas mistas lidar com a questão de você estar evoluindo na sua turma e de repente chega uma aluna nova e o professor tem que retardar a aula para conseguir atender essa demanda enfim ou ainda quem faz tentar aí reinventar a roda né ah não já aprendi umas dicas ali com a Tia Mari sobre autocorreção e vou lá vou desenvolver algumas coisas pode ser que que funcione pode ser que sim mas pode ser que isso leve muito tempo ou você tem a terceira opção vir comigo nessa turma e dar início a uma nova jornada a jornada da bailarina adulta segura e graciosa que tem a mim e a minha equipe como apoio e mais de 950 bailarinas e bailarinos do mundo todo para te ajudar nessa jornada chega de alimentar um sonho deixa eu te ajudar a tornar esse sonho realidade chega de se sentir torta dançando vem comigo que a gente vai trabalhar a sua técnica a sua graciosidade o seu mindset e ver a mulher que tem aí dentro sendo transformada não só dentro do colã mas na vida chegou a hora de descobrir que você pode tudo o que você quiser desde que você tenha método trabalho e comprometimento e é isso que eu vou te mostrar dentro do treinamento balé em detalhes para adultos então agora faça a sua escolha Olá eu sou a Karina Gandra tenho 44 anos sou do ABC Paulista São Paulo a minha vivência com o balé foi apresentada quando criança pela minha mãe ela era a minha grande incentivadora do balé ela e meu pai me apoiaram muito minha família me apoiou bastante eles eu me lembro quando era criança ela tinha que levantar de madrugada para trabalhar então eu não sabia fazer coque e ela me levantava para fazer o coque arrumava meu coque depois falava para me deitar novamente não mexia muito a cabeça para não desmanchar o coque e ela ia trabalhar e meu pai antes de trabalhar me pegava eu me arrumava ia para a escola que era em outra cidade do ABC porque eu havia passado na escola de balé municipal de São Caetano então ele me levava para lá ficava esperando lá na frente eu fazia o balé e depois ele me pegava e me colocava num ponto de ônibus que tinha um horário certinho e o motorista me deixava na porta de casa e ele ia trabalhar e isso me faz lembrar muito deles eu sempre gostei muito do balé mas quando eu cheguei na fase da quase no início da fase adulta eu acabei deixando o balé de lado para estudar para começar a trabalhar né eu sempre fui muito focada e nisso no trabalho eu queria fazer uma faculdade e acabei deixando tudo para trás mas o balé foi minha grande paixão eu sempre parava numa loja ou na outra e olhava as coisas de balé tudo que era relacionado ao balé eu sempre tentava assistir tentava adquirir mas não fazia mais e os anos foram se passando eu tive meu filho que hoje já está amanhã ele está fazendo 22 anos e eu parei de repente eu comecei a ver a vida começou a me levar me levar me levar me levar só para o trabalho 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 e assim foi né mas faz uns 7 anos para cá tudo começou o que era estável começou a sair do lugar meu pai veio falecer logo depois minha mãe também faleceu e eu fui mergulhando no trabalho fui mergulhando no trabalho para que eu não não sentisse tanto a perca né e de repente quando eu fui ver o ano passado eu já estava sozinha trabalhando mas eu estava sozinha em casa e mergulhando com a pandemia esse tempo todo eu já não fazia mais nada só o trabalho e de repente eu nem vinha mais para casa né eu ficava dentro do trabalho porque era minha fuga era a forma que eu encontrava para não sentir tanta falta deles e aí eu adoeci né gente adoeci tive o covid logo depois do covid eu tive sequelas então eu tive um problema de saúde sério com circulação minha pressão ela não estabilizava mais as diabetes também ficou muito alta e eu precisava fazer exercício físico e o médico chegou para mim e disse olha você vai ter que fazer o exercício físico eu odeio eu odeio academia eu odeio fazer exercício físico e aí eu peguei e disse para ele olha eu não gosto de academia eu posso fazer dança ele falou vai vai fazer dança vai fazer zumba jazz eu não tenho ritmo então eu peguei o olho e falei por que não voltar para o balé né eu achei que eu ia ficar bem então eu me matriculei numa escola presencial de balé e nesse momento quando eu me matriculei na escola presencial de balé eu percebi que eu não sabia mais nada de balé eu não decorava sequência mas o meu corpo eu me olhava no espelho eu falava ele não corresponde eu não tinha força né eu emagreci também bastante emagrecer 30 e poucos quilos nos últimos meses então eu não tinha resistência e aí eu comecei a ver que eu estava com dificuldade ao invés de eu ficar me fazer bem ele estava me fazendo mal porque eu comecei a me criticar a criticar meu corpo fiquei mal pra caramba não me via mais como bailarina e o que era para me fazer ficar feliz não fez eu lembrei da Tia Mari porque eu já acompanhava a Tia Mari em todas as jornadas que ela fazia quando sobrava um tempo assim lá no consultório eu ligava eu assistia a jornada semana mas eu nunca tinha tempo né pra conseguir fazer fazer a matrícula fazer o curso e aí eu decidi falei não tinha foi foi junto com a jornada e terminou a jornada eu falei eu vou fazer e fiz aí na primeira semana eu estava esperando o que eu já tinha visto dentro da jornada no meio tempo né mas eu esperava isso porque pela frustração que eu tive dentro do presencial que era comigo mesmo né e não na primeira semana quando eu entrei pro curso pro TBD eu já comecei a perceber entusiasmo eu já vi que era é tudo tudo certinho sabe tem tudo planejado pra bailarina adulta a gente se sente bailarina Tia Mari faz com que nós olhamos no espelho e realmente enxergue a bailarina que nós somos né então isso foi importante pra mim as meninas também a equipe toda toda a equipe nossa a Tia Ju a Tia Bia todas as meninas elas dão um suporte sabe um suporte colocando a gente pra cima colocando a forma que nós somos capazes sim a Tia Mari vai explicando nos vídeos nas aulas de uma forma que nem quando eu fiz balela na infância porque eu copiava eu sabia fazer mas era copiado então talvez seja por isso que após vinte e poucos anos eu não lembrava mais o meu corpo não reconhecia mais nada disso e a Tia Mari não cada passo ela ela detalha cada passo você vai compreender o seu corpo vai entender o que ele está fazendo e isso me faz assim ficar apaixonada ainda mais pelo balé pelo projeto da Tia Mari que eu comecei a fazer e comecei a gostar a entender novamente comecei a me olhar no espelho e ver novamente a bailarina e isso me fez assim tão feliz eu comecei a perceber que uma das coisas nós temos um planner que é tudo tem todas as coisinhas certo pra nós não desistirmos então tem os desafios tem as coisas como que vai colocar a gente assim pra fazer porque a vida adulta parece tem sempre alguma coisa e a gente vai se deixando pra trás quando vai ver deixou de fazer o que é importante e nesse projeto não sempre tem algo que vai falar olha isso é importante pra você você é importante e isso me fez assim ficar fascinada e teve uma das vezes que eu olhei um passo e falei nossa eu não vou conseguir fazer isso nunca nunca e eu já tava conseguindo fazer porque a gente tem a possibilidade de rever a aula refazer a aula isso foi importante pra mim então depois do balé depois do TBD eu só tenho mesmo dizer assim que eu tô super feliz com a minha dança eu acho que hoje eu já tenho um pouquinho da leveza né de tudo isso então a Tia Mari naquelas minhas pesquisas pelo Google encontrar balé pra adulto e aí encontrar a Tia Mari foi assim sorte minha mãe dizia assim pra mim sonha filha que eu sonho com você e nesses últimos anos foram muito difíceis pra mim muito 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 e o balé ele me trouxe isso de volta né pra que eu pudesse ter essa força de novo pra que eu pudesse acreditar nos meus sonhos porque de repente eu não acreditava mais e o balé online me trouxe isso me trouxe e eu fui tão corajosa que eu acabei entrando no Ketri num próximo projeto aí não sei o que vai acontecer mas eu tô lá eu tô lá vamos ver né quem sabe a gente vai dando sequência eu quero agradecer todas as meninas do grupo do desafio 2.3 que são maravilhosas todas as meninas olha beijo especial pra assim no coração de vocês muito especial porque vocês cada uma tem uma história eu consegui me identificar com todas vocês com todas vocês a gente quando vai entrar numa escola de balé as meninas elas são diferentes eu sempre vivi num mundo que não tinha ninguém que gostava de balé ou melhor eles acham chato assim sabe a galera que eu convivo eu me sinto às vezes uma estranha e vocês me faziam me sentir bem me sentir feliz me sentir acolhida eu só que tenho a agradecer eu tenho se você que tá aí vai procurar pesquisar o balé pra adulto tá com receio e encontrar a Tia Mari que vai ter a jornada agora participe da jornada eu participei das jornadas eu a jornada é gratuita e a gente tem muita coisa muita coisa muita informação boa e se você puder faça o curso entre no TBD porque você não vai se arrepender você no final dele vai se sentir vitoriosa tá e vai se sentir bailarina porque hoje eu posso dizer eu sou uma bailarina chamar obrigada 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 obrigada